Darfinho ou Darfão, eu posso separar o DARF com os valores do Imposto de Renda? Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, eu estou aqui para responder uma dúvida que é bastante frequente também aqui, daquela nossa série aqui, respondendo as principais dúvidas do Imposto de Renda na DCTF Web. Darfinho ou Darfão, eu posso fazer a edição e separação dos DARFs agora com a entrada do Imposto de Renda na DCTF Web? É muito comum em algumas empresas que faziam uma folha, geravam um DARF, faziam férias, geravam um DARF, faziam a rescisão, geravam um DARF, então tinha vários DARFs ali de IR separados, né? Era um procedimento comum em algumas empresas e agora com a entrada do Imposto de Renda na DCTF Web, vocês sabem que lá nós temos o DARF numerado, que é um DARF unificado, antes só tinha informações previdenciárias, agora Previdência e Imposto de Renda, que é informado na social num DARF único, tá bom? Eu não posso fazer a edição, eu posso separar, é isso que eu vou responder aqui nesse vídeo, mas antes eu queria pedir a sua inscrição aqui no canal, se você não está inscrito, aproveita agora para se inscrever, já deixar um like, já deixar aqui nos comentários também a sua dúvida relacionada ao Imposto de Renda na DCTF Web. Pessoal, é possível sim fazer a edição lá na DCTF Web, separar os DARFs, né? Caso você queira separar, algumas empresas já estavam fazendo isso com a entrada das retenções ali também, né? Principalmente tomadores de serviço que queriam separar a guia do prestador, então tinha pessoas que já estavam fazendo esse processo de separação e agora também com o Imposto de Renda entrando ali, é possível também você selecionar apenas esse débito e gerar um DARF separado. Só que na minha opinião aqui, não é recomendável você fazer isso. A gente está entrando nessa era de estruturações digitais, a gente precisa se adaptar a essa nova metodologia, ali dentro da DCTF Web vai acontecer a compensação cruzada ali de débitos e créditos, ou seja, você só vai gerar um DARF com o valor que se realmente apagar, se houver. Não faz sentido você ter esse retrabalho, ter mais esse trabalho, não é nenhum retrabalho, né? É ter mais esse trabalho de ir lá, separar, ter o cuidado de não separar e de separar ali e não fizer isso de maneira errada, porque já aconteceu, já tem acontecido também esse tipo de erro na hora da separação dos valores, porque lá tem um detalhamento por código de recolhimento, então se você não separar corretamente, vai, você pode pagar um valor maior e outro valor pode ficar em aberto. Você pode até ter pago total, valor total apurado ali, mais a individualização ali entre os códigos de recolhimento, pode estar errada, inclusive tem um vídeo aqui no canal ensinando você a ajustar a guia lá no Sistad, caso aconteça isso, tá bom? Eu vou compartilhar aqui minha tela, saiu uma notícia, tá com um tempão já, lá no site da Receita Federal, infelizmente eles ainda não atualizaram o manual do DCTF Web para incluir essas informações de imposto de renda, não atualizaram perguntas frequentes também da DCTF Web, mas eles publicaram uma notícia com até pastelas ali mostrando essas informações, então eu quero aqui compartilhar com vocês, inclusive até trazendo exemplos de salário família, salário maternidade também ali na DCTF Web, tá? Então ele traz aqui uma declaração, tela de declaração com os débitos apurados, inclusive aqui o imposto de renda, com as deduções, salário família, salário maternidade, inclusive aqui salário maternidade, a gente já fez um vídeo aqui falando que é possível usar o salário maternidade para compensar os valores do imposto de renda, foi feita aqui uma compensação aqui cruzada, aqui foi feita essa vinculação automática, e a possibilidade ele também, né, ele mostra aqui o detalhamento só da parte do imposto de renda, pelo código de recolhimento, a possibilidade de você aplicar filtros, né, e também aqui no final, eu quero aqui logo depois finalmente, a possibilidade de você gerar o DARF, então aqui ele traz o exemplo de um DARF, do DARF numerado unificado, com valores de IR e de previdência social, e você pode selecionar ali, por exemplo, o que você quer emitir, ou pelo filtro, pelo grupo de informações, você pode filtrar também, e gerar um DARF separado, só com o imposto de renda, olha só, 0473, 0561, 0588, aqui são os códigos que estão aqui nesse exemplo, tá bom? Pessoal, mais uma vez, é possível editar, é, só que eu não recomendo isso aqui para vocês, sendo bem direto aqui, o ideal é a gente já tentar, né, fazer com que as empresas se adaptem a essa nova mudança, sem falar que os valores, eles vencem no mesmo dia, tá bom? Se o empregador, naquele dia 20, não tiver o valor total da guia para pagar, e aí você gera só a guia com os valores que ele pode pagar, tá bom? E você vai lá, gera uma guia separada, e depois quando tiver outra parte, você gera um complemento, mas no geral, se você puder, já envia a guia toda unificada para ele num DARF único, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!